Música Olá, este é o Panorama IPEA. No programa de hoje, vamos debater a evolução e o perfil dos cargos de confiança na administração pública federal. No Serviço Público Federal, existem cargos de livre nomeação, os chamados DAS, cargos de direção e assessoramento superiores. Estes cargos são divididos em seis níveis, sendo o nível 6 o mais relevante no âmbito político e administrativo. Em 2014, havia cerca de 23 mil cargos de confiança no governo federal. Metade estavam ocupados por servidores pertencentes às carreiras dos próprios órgãos e 30% por servidores sem vínculo com o serviço público. Mas, quando se analisa os dados em relação ao nível do cargo, a proporção de nomeados externos ao serviço público aumenta em relação à hierarquia. 62% dos ocupantes de cargos DAS1 pertencem ao próprio órgão. Já nos níveis 5 e 6, a proporção cai para 18% e 10% respectivamente. Ainda assim, do total de servidores com DAS, apenas 13,1% têm filiação partidária. Mesmo no caso DAS mais alto, dois terços dos nomeados não possuem filiação. Pelo menos no serviço público federal, a gente pode dizer que nós estamos muito longe desse quadro de patrimonialismo arraigado, de patronagem, como diz a ciência política, e de uma relação muito próxima entre cargos de confiança e partidos. Possivelmente, a grande hipótese que existe por trás desse estudo é que isso já não é tão mais importante, ou o próprio arcabouço institucional do país e dos governos tornou isso menos importante do que era no passado. Até porque os governos, na última década, pelo menos, estabeleceram limitações a isso. Você tem regras que limitam a presença de filiados em cargos de confiança. E para essa conversa, recebemos Félix Garcia Lopes, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, e André Borges, professor adjunto do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Bom, bem-vindo Félix, bem-vindo André. Bom, Félix, você organizou um livro sobre cargos de confiança na administração pública federal. Esse livro, inclusive, já está disponível no site do IPEA, o www.ipea.gov.br. Queria que você falasse um pouco sobre como foi organizado e produzido esse livro, e na sua opinião, quais são os principais resultados. Muito obrigado, João. De fato, esse livro foi um trabalho conjunto, que envolveu diferentes pesquisadores, o próprio professor André Borges, outros colegas na universidade. E o objetivo foi um pouco tentar avançar um pouco mais no conhecimento que nós temos sobre a interface entre a alta burocracia e a esfera política partidária. A gente ainda conhece muito pouco, no que se refere a pesquisas empíricas, sobre esse aspecto. Então, a gente tentou, nesse grupo de pesquisa, abordar essa questão e compreender melhor um pouco a lógica que está por trás da definição desses quadros de livre nomeação na burocracia dos cargos de confiança, por perspectivas diferentes. Então, houve análise do perfil dos nomeados, do efeito de mudanças partidárias sobre a composição do serviço público, análise comparando trajetórias de constituição da burocracia de confiança, comparando diferentes ministérios, diferentes áreas de políticas públicas, análise sobre como o núcleo da presidência, a Casa Civil lida, qual é a interface que ela estabelece com o poder legislativo, quando está pensando na divisão de poder por meio dos cargos. Então, eram análises distintas, mas que estavam motivadas por um objetivo comum, que era um pouco destrinchar quais eram, digamos, os processos por trás da formação desse grupo da burocracia que é tão decisivo no processo de formulação e implementação das políticas públicas federais. Perfeito. Agora, André, em termos gerais, é possível se definir um perfil desses ocupantes de cargos de confiança na administração pública? Então, obrigado, João. Eu diria o seguinte, eu acho que o que os dados mostram dessa pesquisa e outras pesquisas que eu conheço é que o ocupante de cargos mediano geralmente vai ser um indivíduo de autoescolaridade que já passou por outros cargos. Boa parte dessas pessoas são do próprio serviço público. E como já apareceu ali no infográfico, os filiados a partidos na realidade constituem uma minoria. Eu acho que isso aí prova que, ao contrário de uma certa visão que aparece na imprensa, do senso comum, a burocracia brasileira federal é altamente profissionalizada. Agora, esse dado que o André mencionou que apareceu no infográfico também, Félix, é importante. A pesquisa aponta que somente 13,1% dos comissionados têm filiação partidária. Isso em relação aos nomeados em 2014, Félix, isso. Como é que se criou, então, como é que se chegou a essa concepção, essa ideia, esse estereótipo que a gente tem, Félix, de que cargo de livre nomeação é padrinhado político, é uma indicação pessoal de um político. Como é que se formou essa ideia no Brasil? Eu imagino que isso seja uma combinação. Primeiro, de fato, de uma história de formação das nossas instituições, inclusive da história da nossa administração pública recente, que foi, de fato, muito marcada por práticas clientelísticas, por patronagem política. E isso, de fato, é uma dimensão que, se ela é menor do que a gente esperava, ainda assim, muito relevante para a gente entender uma série de processos dentro da administração pública. Então, em parte, essa nossa história recente ajuda um pouco a entender por que essa imagem se constituiu. Eu acho que tem muito também de uma imagem produzida sem a devida análise dos dados empíricos, também eles não eram muito disponíveis, né? Difundida, em grande medida, martelada pela imprensa, que reflete um pouco o calor do debate político-partidário. Então, sempre quem está na posição de oposição acusa o governante de usar politicagem para ocupar posições de poder e vice-versa. Isso, digamos, faz parte da luta e do discurso político. O ponto é que isso começou a se constituir numa verdade que a gente vê agora, na análise que a gente conduziu, né? Está muito longe de entender, de fato, processos reais de construção dos nomes nos quadros gestores de administração pública. Então, se a proximidade com a política e a influência político-partidária tem o seu espaço e o seu papel, ele precisa ser repensado e rediscutido sob pena de a gente fazer avaliações diagnósticas erradas e, portanto, propor discussões de reforma que sejam efetivas e ataque uma realidade de fato existente. Perfeito. André, na sua opinião, o debate público ainda está muito desproporcional, né? Que se pesa muito ainda esse tema da politização, né? Na ocupação de carros comissionados, né? Ou do aparelhamento do Estado em detrimento de outras questões que poderiam ser mais relevantes? Bom, sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é definir melhor o que que viria a ser essa partidarização. Porque eu acho que se por partidarização nós entendermos a tentativa dos partidos de controlarem as políticas e garantirem que a burocracia, essa burocracia permanente que é formada por funcionários não eleitos, ela de fato vai atender às demandas da população? Porque em última análise, se você elege um governo, você quer que esse governo implemente determinadas políticas. Então, tem que haver um controle político sobre a burocracia. Então, desse ponto de vista, a partidarização pode ser uma coisa positiva. A questão, eu acho que aparece nos debates da imprensa e na visão do senso comum, é a ideia da burocracia ser usada como uma moeda de troca, como patronagem, que aí você usar a distribuição de cargos de forma massiva para recompensar militantes do partido. Mas eu tenho a impressão que isso não acontece mais. Talvez isso tenha acontecido no passado, mas eu acho que hoje eu não vejo condições para um partido usar os cargos de livre nomeação dessa forma. E os próprios dados que nós temos mostram que as coisas não funcionam dessa forma. Na sua opinião, na sua visão, Félix, o debate hoje vem se voltando mais para a qualificação do servidor público, em detrimento desse debate, um pouco mais antigo, de qual deve ser o tamanho ideal da administração pública ou ainda não? Bom, na minha opinião é que a discussão ainda nesse campo, ela está muito enviesada por essas imagens de criação desmesurada de posições da burocracia, a ideia de inchaço da máquina retrata bem isso, né? Essa ideia da patronagem, do aparelhamento da máquina, eles podem ter a sua relevância no debate, mas isso acabou por ofuscar e retirar do debate mudanças que vão além da discussão sobre o perfil nomeado, que são critérios razoáveis de promoção e ascensão na carreira, forma de você aferir desempenho dos servidores, sejam eles de origem do órgão ou do setor privado, um conjunto de debates que cria e que permita de fato você discutir estratégias efetivas de aumentar a eficiência da gestão e que a meu ver começaram a ser escanteadas porque eu acho que muito pelo furor e pelo calor do debate político partidário, essa discussão de aparelhamento, inchaço da máquina pública, que também tem uma certa relação com imagens construídas sobre o Estado, ela começou a tomar espaço no cenário. Então eu pessoalmente desejaria que nós começássemos a retomar uma discussão de outras questões que são relevantes para, de fato, e há um amplo espaço, reformar a gestão pública e aumentar os seus graus de eficiência e capacidade de gerir e implementar a política. Agora, eu queria que você comentasse, Félix, um dado interessante que aparece no estudo, que é a questão dos DAS 5 e 6, como que foi essa evolução, se não me engano, entre 1999 e 2014. Em 1999, DAS 5, os nomeados que não eram da carreira do serviço público, eram 44%, caíram para 30% em 2014. Já nos DAS 6, em 1999, os que eram de fora da carreira do serviço público, eram 53% e passaram para 43%, uma diminuição em 2014. Qual que é a importância desses dados para você? Eu acho que esse dado, ele traduz essa ideia de que você tem um movimento de ampliação, com aspas aqui, do processo de profissionalização da gestão. Por quê? Porque esses cargos, eles são de livre escolha. De fato, eles não estão restritos, a definição não está restrita por cotas mínimas de servidores, a escolha é pura e simplesmente discricionária. E eles são de relevância política e administrativa. Observar que são servidores vinculados ao serviço público, em grande medida, de forma crescente também. Servidores que têm carreiras instituídas, que foram selecionadas por processos competitivos, que têm algum domínio dos processos de gestão do órgão, indica que você está tendo um movimento de maior entrada e consolidação desses quadros nessas posições que antes eram mais ocupadas por servidores externos. Sem querer sugerir, esse é um ponto importante, que os quadros atraídos de fora do serviço público, do setor privado, por exemplo, tenham tendencialmente desempenho menor, menor qualidade, menor capacidade de inovação. A gente não tem nenhuma pesquisa empírica que avalie isso. É apenas uma expectativa que a gente tem, que a profissionalização, digamos, é um segundo melhor para você avaliar se o serviço público está se consolidando de forma mais profissionalizada. Já que você não tem dados e empíricos que permitam saber o efeito prático nas políticas e na eficiência, você utiliza esse critério como um substituto ainda que imperfeito. Perfeito, muito bem. Bom, no próximo bloco nós vamos abordar a distribuição dos carros de confiança entre os ministérios. Até já. O Panorama IP está de volta com o debate sobre os carros de confiança no Brasil. Bom, André, na sua análise você detectou que há grandes diferenças na lógica de ocupação dos cargos em comissão entre os ministérios, quando a gente compara um ministério com o outro. Que diferenças foram essas e o que explica essas divergências, André? Nessa pesquisa que eu fiz e que saiu como um dos capítulos do livro de cargos de confiança, nós comparamos dois ministérios, Ministério da Integração Nacional e Ministério da Ciência e Tecnologia. E acho que a principal diferença é o seguinte, o Ministério da Ciência e Tecnologia é um ministério que tem uma carreira muito estruturada e muito antiga. O CNPq é um órgão que foi criado em 1950. Então as carreiras que existem hoje, na realidade, são a extensão dessa carreira que foi criada mais de seis décadas atrás. O Ministério da Integração Nacional, não. É um ministério novo, que não tem carreira própria. E é um ministério também onde você tem, quando você olha para o total de cargos, você tem um percentual muito mais elevado de terceirizados, servidores cedidos de outros órgãos, enquanto que na assiste tecnologia não. Quer dizer, quase 80%, ou mais de 80% de todos os cargos são pessoas da própria carreira. Isso tem, obviamente, implicações para a ocupação de cargos de livre nomeação, porque quando você tem uma carreira bem montada, bem estruturada, a tendência natural é que os próprios servidores da carreira ocupem esses cargos de AES. Aliado a isso, tem uma questão que é a característica da própria política pública. A Ciência e Tecnologia é um ministério em que, digamos assim, esse orçamento mais discricionário, ele não é tão relevante, porque os recursos que o ministério distribui são distribuídos por meio de edital. Quer dizer, é muito difícil você ter, quer dizer, alguém ocupar um determinado cargo, como presidente do CNPq, e usar isso de forma política para beneficiar a Universidade XYZ. Existe um edital. O Ministério da Integração Nacional, por outro lado, é um ministério que você tem um enorme orçamento de discricionário para fazer obras, você tem órgãos da administração indireta que cuidam do desenvolvimento regional. E isso faz também com que a pressão política, pela ocupação desses cargos, seja muito maior. Então, acho que tem dois elementos aí. Tem um elemento mais endógeno, ou seja, do próprio ministério, de como ele se estrutura, e tem uma questão que tem a ver com a demanda por cargos. Quer dizer, muitas vezes os partidos não vão se interessar por esses cargos no Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo simples fato de que você tem menor possibilidade de utilização política desse orçamento. Agora, Félix, no estudo você menciona também o caminho seguido pelo INSS e pelo Tesouro Nacional de forma a estabelecer critérios mais claros para a ocupação dos cargos de confiança. Gostaria que você explicasse um pouco mais como que foi esse caminho seguido pelo INSS e o Tesouro Nacional e de que maneira esse modelo pode ser seguido por outras instituições também. Bem, João, não foi uma análise provavelmente detida na transformação dessas duas agências estatais, o INSS e o Tesouro, mas um debate conciso sobre que estratégias esses órgãos utilizaram. O que esses órgãos fizeram? Eles também tinham um volume maior de cargos de posições de livre nomeação e foram gradualmente convertendo essas posições de seleção discricionária em posições que tinham que ser ocupadas por membros das carreiras. Então, é um debate que é corrente sobre a conversão de cargos em funções de confiança. Por que esse debate eu acho que é importante apresentar e discutir? Porque esse discute, a gente já observou no perfil dos nomeados, que um volume expressivo dos ocupantes de milhares de posições já são servidores das carreiras. No entanto, você não consolidou na forma de uma mudança legal que torne obrigatória essa mudança. E, a meu ver, há um espaço grande para uma série de funções administrativas exercidas no interior do órgão que você crie processos mais, digamos, razoáveis, racionais, que criem novos incentivos ao desempenho do próprio gestor para a seleção dessas posições. O caso da STN, que me parece ser um caso mais amplo da área fazendária, foi esse movimento de gradualmente ir blindando a ocupação dessas posições com critérios que eram muito mais competitivos, porém transparentes, e que faziam com que os próprios servidores tivessem algum senso de que o desempenho deles vá produzir maior probabilidade de ele ascender e ocupar posições antes de confiança. Se a gente produz isso no universo onde for possível, dos órgãos da administração pública, o efeito agregado disso é muito grande, porque você passa a ter a percepção de que a seleção de posições não é uma simples loteria que se tira da cartola na hora de definir o nome. É um critério a ser seguido. Perfeito. André, na sua opinião, é possível a gente estabelecer uma relação entre a ampliação dos quadros de carreira nas instituições e também uma estruturação melhor da carreira em cada órgão com a profissionalização? É possível fazer esse paralelo? Sim, eu diria que sim, porque me parece o seguinte, que a partir do momento que se cria uma carreira própria dentro do órgão, isso cria condições para que haja um certo aprendizado institucional. porque o que ocorre em ministérios como a integração nacional, que você não tem uma carreira própria, é que você tem muita descontinuidade. Às vezes muda o ministro e aí mudam as pessoas. Às vezes o ministro até pode fazer um trabalho de trazer bons quadros e aí traz alguém da ciência e tecnologia, traz gente da fazenda, do planejamento, mas aí depois sai o ministro e essas pessoas saem junto com ele. E aí você não cria, digamos assim, você não forma quadros, esse é o grande problema. Como você não tem uma carreira própria, você não forma quadros. Eu acho que em ministérios como ciência e tecnologia, como a própria fazenda, o Itamaraty, não. Aí de fato você forma quadros. Porque as pessoas ocupam os cargos de DAS, às vezes elas vão subindo, começam com DAS 3, aí passam para o DAS 4. E aí é o seguinte, você está formando pessoas com capacidade gerencial que são da própria carreira. E na sua opinião, pelo que você estudou, isso permite uma continuação, uma continuidade melhor do trabalho dentro dessas instituições, por exemplo, relações exteriores, ciência e tecnologia. Há uma fluidez melhor do trabalho pelo fato dessas instituições terem quadros próprios de maneira mais perene? Sim, eu acredito que a tendência é haver, sim, uma maior continuidade. Porque uma vez que você tem esse quadro técnico, digamos assim, também você vai ter menos rotatividade. E de fato, na pesquisa que eu fiz, é muito claro que a rotatividade dos cargos, sobretudo se eu pego o nível intermediário, o DAS 4, ela é muito maior no Ministério da Integração Nacional do que ciência e tecnologia. Porque na ciência e tecnologia muda o ministro e você muda os DAS 5, 6, mas tem uma série de cargos, que são cargos mais técnicos, os DAS de 4 para baixo, que eles não mudam muito. E tem uma coisa interessante também, que nós observamos no Ministério da Ciência e Tecnologia, que é uma certa dança de cadeiras, que é o seguinte, às vezes existe uma rotatividade, mas são as mesmas pessoas. Às vezes você tem um funcionário do CNPq, por exemplo, que está ocupando ali um DAS 4, aí o ministro entra e bota esse sujeito no DAS 5, aí o outro que está no DAS 3, ele passa para o 4, e na verdade você tem as mesmas pessoas. Mas quando você não tem a carreira própria, é muito mais complicado, porque aí você traz pessoas de fora e muda o ministro, essas pessoas não ficam. Quer dizer, retorna um pouco aquela questão que eu levantei. Agora, Félix, retomando algo que a gente chegou a mencionar no primeiro bloco, dá para se dizer hoje que o serviço público brasileiro está mais profissionalizado? Essa, na verdade, é uma pergunta difícil de ser respondida, porque você mencionou o serviço público brasileiro. Eu diria com segurança que o serviço público federal aumentou nos últimos anos o seu grau de profissionalização. É muito provável que isso tenha avançado no nível estadual, no nível municipal, embora eu conheça pouco pesquisas realizadas nesse âmbito. A minha percepção é de que ali a profissionalização é menor, nesses níveis, mas é muito possível que você tenha. Pelo próprio aumento, digamos, da competição por espaços de poder, na seleção dos concursos públicos, a própria universalização do concurso público, aumento da escolaridade média do cidadão, isso tem um rebatimento no aumento do profissionalismo, sem contar no avanço institucional que a gente foi produzindo, criando regras mais claras, organizadas, para o funcionamento das instituições, da administração das instituições. Então, eu acho que a gente está caminhando nesse movimento. A questão é em que medida esse processo continua e até onde ele pode ir. Porque chega um momento em que você começa a discutir, que é o que se discute hoje, em parte, na sistema administrativo europeu, é que você blenda de tal forma com carreiristas a burocracia e a alta burocracia, que depois a política não consegue mudar os guias. E a gente, então, tem que levar isso em conta quando pensar em projetos de mudança. Agora, André, que avaliação você poderia fazer da forma como as nomeações para cargos de confiança são feitas hoje no Brasil? O que poderia ser melhorado, se é algo que poderia ser alterado? Sim. Então, eu acho que essa é uma questão complexa, porque não se pode esquecer que o cargo DAS, ele dá ao gestor uma certa flexibilidade na hora de tentar atrair quadros de fora. porque muitas vezes, e aí eu acho que o caso da ciência e tecnologia é interessante, porque muitas vezes você precisa atrair alguém com um pesquisador que já trabalha lá no seu laboratório e tal, tem aquelas pesquisas de milhões de reais, tem toda a estrutura. Então, assim, como é que você traz alguém com esse perfil para trabalhar em Brasília, certo? Que é uma cidade que não atrai muito, tem um pouco essa questão. Então, às vezes a pessoa não quer vir para Brasília, então como é que você traz essa pessoa? Quer dizer, o DAS é um instrumento. Então, eu ouvi depoimentos, fazendo entrevistas com ex-ocupantes de cargos, e as pessoas diziam assim, olha, não vale a pena. Se eu voltasse no passado e me convidassem de novo, eu não sei se eu topava. Porque financeiramente não vale a pena, é uma tremenda dor de cabeça, quer dizer, qualquer coisa que depois esbarra no TCU, quer dizer, você corre o risco de ser investigado e tal. Então, acho que existe um outro lado do DAS que não se fala exatamente, que é o uso do DAS como um instrumento para você atrair quadros. E você pode pensar também em quadros do setor privado, certo? Eu acho que tem que ser um certo equilíbrio, talvez, aí como o Félix colocou bem essa questão das funções, que é o seguinte, você reservar uma parte desses cargos para pessoas do próprio órgão, e criar critérios baseados no mérito, não sei se tempo de serviço, e juntar isso com algum tipo de avaliação de mérito, de qualificação. Cota, que é o que já existe até o DS4, perfeito. Muito bem, queria lembrar então que o livro Cargos de Confiança está disponível no portal IPEA, www.ipea.gov.br. Queria agradecer então a presença do Félix, a presença do André, aqui no Panorama IPEA, e eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho